Com as mudanças na lei trabalhista, a empresa do Ivo teve que passar por adaptações. Ele tem uma construtora e emprega 120 pessoas. Eu tenho o contrato de trabalho temporário com algum funcionário, caso seja necessário ser feito, e também a regularização do microempreendedor individual. Isso é uma vantagem por quê? Para a empresa isso é vantajoso porque não incide em cargos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, aviso indenizado, etc. E para o funcionário é bom também, em virtude de que ele tem menos descontos quanto ao imposto de renda. Mais de 100 pontos das leis do trabalho foram mudados com a reforma. Com isso, houve uma diminuição de quase 40% das ações trabalhistas em todo o país. No nosso caso concreto aqui de Goiás, a nossa redução ainda é menor, 26% apenas. Se a gente imaginar que através da reforma a legislação trabalhista passou a ser cumprida por todo mundo, então essa redução é positiva. Mas se por um outro lado, na verdade, a lesão aos direitos dos trabalhadores continua acontecendo, porém o trabalhador agora está inibido, aí essa redução é extremamente negativa. Mesmo com a reforma, direitos como o pagamento de FGTS, seguro-desemprego, salário mínimo e décimo terceiro, descanso semanal remunerado e pagamentos de licenças e aposentadorias continuam do mesmo jeito. O pagamento da contribuição sindical agora é opcional e não mais obrigatório. As férias continuam sendo de 30 dias por ano, mas patrão e empregado podem fazer um acordo para que ela seja dividida em até três vezes. A demissão de um funcionário agora pode ser em comum acordo. Nesse caso, a multa de 40% do FGTS passa para 20% e o aviso prévio passa a ser de 15 dias, ao invés de 30. O trabalhador pode sacar 80% do FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego. Esse advogado trabalhista explica que tudo depende de uma negociação e que o funcionário pode acabar ouvindo um não do patrão. O empregado tem uma possibilidade de negociar, não é que o direito é dele, porque essa negociação também tem que atender os interesses da própria empresa. Conhecer seus direitos é uma vantagem, tanto para o empregado quanto para o empregador. Como foi um assunto muito discutido pela mídia, nas redes sociais e tudo mais, a gente nota que hoje o nível de conhecimento dos trabalhadores é muito maior do que era no passado. E isso é positivo. Cabe também aos sindicatos, nessa reinvenção necessária ao sindicato, nesse novo modelo, trabalhar justamente essa conscientização dos trabalhadores, esse esclarecimento até mesmo como uma forma de incentivo ao trabalhador para que ele se sindicalize.